Olá! O vídeo que eu vou fazer hoje para vocês é um pouco forte, mas se você parar e começar a refletir, você vai ver que faz todo sentido. Por quê? Quando você está em Cristo, você é alienado para o mundo, mas infelizmente quando você está no mundo, você é alienado para Cristo. Tem muitas coisas que para mim não faz sentido, eu vejo assim determinadas situações acontecendo e eu olho e eu falo, gente, não faz sentido para mim, mas para mim não faz sentido porque eu não estou no mundo, eu estou em Cristo. E quando estamos em Cristo, o mundo para nós não faz sentido, mas para muitas pessoas que estão no mundo, a vida que nós temos em Cristo é uma vida que não faz sentido, entendeu? Só que no mundo, o mundo é bom, o mundo te proporciona alegria, o mundo te proporciona momentos agradáveis, mas são momentos passageiros. E que depois que aquele momento passa, você continua vazio, você continua triste, você continua infeliz, porque a verdadeira alegria vem de Deus, a verdadeira felicidade vem do Senhor. Quando você está em Cristo, você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, mas você tem algo dentro de você que te dá uma serenidade, te dá uma calma, te dá uma segurança, porque você sabe que aquilo vai passar. Quando você está no mundo, eu falo porque eu já estive no mundo, mesmo tendo nascido em um ar cristão, não nasci, perdão, a minha mãe começou a frequentar a igreja, eu tinha sete anos, eu comecei aí com ela, mas quando eu fui jovem, eu cheguei aí um pouco para o mundo, nunca me desviei, mas eu não estava totalmente em Cristo. Porque você pode estar dentro da igreja, mas no mundo, é meio complexo isso, mas é possível, porque quando você está totalmente em Cristo, gente, é muito bom, é um, é algo que só quem vive sabe, mas é algo que é de graça. Eu vivo, você pode viver, aí você fala assim, Cris, como? Comece a frequentar uma igreja, ativamente, não é uma igreja que vai querer extorquir dinheiro de você, não, porque infelizmente, existem igrejas e igrejas. Fale com Deus, fale com Deus, peça para que o Espírito Santo te oriente e te leve ao lugar correto, peça para que Ele transforme e trabalhe na sua vida. E se você mudar, dar essa oportunidade para o Espírito Santo entrar em você, você vai ver o quão magnífico é estar em Cristo. A conta no final do mês não fecha, mas ela não fecha de uma forma positiva. Se você ganha mil, Deus transforma em dois. A conta da farmácia vai deixar de existir. As coisas começam a acontecer assim de uma forma tão sobrenatural, porque Deus, Ele não quer ter explicação, Ele não quer ser explicado e Ele não precisa ser explicado, porque Ele é Deus. É tanta coisa que eu tenho para compartilhar com vocês, do quão magnífico e maravilhoso Deus é, que em um vídeo só, se eu começar a falar, a gente vai ficar aqui horas, horas e horas, então não é possível. Por isso que Deus tocou no meu coração para todos os dias fazer um vídeo novo e compartilhar com vocês as minhas experiências. E para que Deus possa me usar como um canal, para tocar o seu coração, para que você sinta esse desejo de ter a sua vida transformada. Para que você possa voltar aqui no canal, comentar, compartilhar e principalmente para que você possa ser uma semente também na vida de outras pessoas. Seja alienado para o mundo, porque você estará em Cristo. Fácil, se você está no mundo, não é. Impossível, de forma alguma. Converse com o Espírito Santo e você verá a transformação que Ele vai fazer na sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.